Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e trago pra vocês hoje no canal de Htutos mais um vídeo tutorial. O Windows 11 chegou e chegou e é recheado de funções e novos recursos. Alguns desses recursos e funções iremos demorar um pouco mais de tempo para a gente poder saber que ainda é presente nesse sistema operacional em relação às versões anteriores. E vocês puderam ver aqui no canal já diversos vídeos tutoriais falando sobre recursos do Windows 11 e seus principais recursos, no caso, que ele ganhou através dessa nova atualização da Microsoft. Eu trago hoje pra vocês no canal um recurso que já estava presente nas versões anteriores, como por exemplo do Windows 10, porém com formas um pouco diferentes. Estou aqui no Windows 11 me referindo ao seu painel de emoji e também de GIF que você pode acessar facilmente em seu computador e está rodando a versão do Windows 11 através do seu teclado. Apertando a sua tecla Windows mais a sua tecla ponto final irá aparecer para você esse painel aqui recheado de emojis e também de GIF que você pode também fazer a sua pesquisa aqui através de um específico. Por exemplo aqui, eu irei pesquisar na parte de emoji por emoji feliz e aparece para mim alguns desses emojis e na parte inferior também aparece para mim algumas sugestões também de GIF. E também caso você queira pesquisar por categoria específica, nesse caso você pode selecionar por exemplo aqui a parte de GIF e sim você pode realizar a sua pesquisa aqui de modo específico e também você pode selecionar algumas coisas na parte superior que seriam casos mais procurados nesse momento. E tem para você aqui uma gama bem vasta para você utilizar tanto de GIF quanto também de emoji que você pode utilizar para diversas coisas através do Windows 11. Por exemplo, um site que você vai escrever alguma coisa naquele site lá que não dá suporte para você, para você estar utilizando algum tipo de emoji ou algum tipo, por exemplo, de GIF. Você pode colocar utilizando esse comando em seu teclado do Windows 11 que é a tecla Windows mais a tecla ponto final e assim você pode até mesmo escrever por exemplo um e-mail e colocar nesse e-mail seu, por exemplo, um GIF pode colocar facilmente também um emoji através desse seu e-mail que infelizmente algumas plataformas até hoje não dá para a gente essa possibilidade de se expressar utilizando um GIF ou utilizando por exemplo um emoji. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa dica no canal de Htuts uma dica bem simples a respeito desse recurso que está presente no Windows 11 além de outros recursos que a gente vai descobrir com o tempo. E se você for novo no canal, peço que você se inscreva no canal e também ative o sininho de todas as suas notificações para que assim que sair um conteúdo novo no canal você ser o primeiro a receber a notificação de um vídeo novo tutorial. Deixe aqui embaixo também o seu gostei que é muito importante o seu feedback aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos como sempre no canal no próximo vídeo. Tchau